Senta nessa mesa, come nesse pão Tem mesa preparada para o meu irmão 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 Com a criança, meu peito e feita Com a criança, você me apoiar Com a criança, você vai lá de mim Não tem um risco aqui, meu Deus, meu irmão Pode me perder, pode me perder Amém. 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 Aplausos 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 o e Opa! 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 A Undo... A Undo O que está no brasil Eu te convido eu te convido Eu te convido Vai loucado eu te convido Eu te convido Eu te convido Opa! Ele vai em mim aqui Ele te dá Facebook e quer fingir voltar É que está fechando, é que está fechando, é que está fechando. É que está fechando, é que está fechando, é que está fechando. É que está fechando, é que está fechando, é que está fechando. É que está fechando, é que está fechando, é que está fechando. É que está fechando, é que está fechando, é que está fechando.